A CAPES é responsável pelo pagamento de bolsas de pesquisas pelo país e o corte deixaria em situação delicada a produção de conhecimento brasileira. O reitor Ricardo Marcelo foi acompanhado por todo o Conselho Universitário até as escadarias do prédio histórico na Praça Santos Andrade. O que está em jogo é o futuro do Brasil. É necessário erguer a voz para demonstrar que se forem efetivados os dramáticos cortes pretendidos por setores desse atual governo, em particular o Ministério do Planejamento, o que ocorrerá na prática vai ser uma descontinuidade nos processos de geração do conhecimento. É a ciência que cuida do pequeno e do grande agricultor, possibilitando o controle biológico de pragas de forma tão ou mais eficiente do que aquele feito por meio de agrotóxicos. É a ciência que cuida de nossa saúde, pesquisando tratamentos inovadores, remédios, vacinas, a um custo acessível para a nossa população. Esses cortes anunciados, se forem efetivados, eles vão golpear desde o estudante de graduação, que, por exemplo, tem uma bolsa de PIBID, do PARFOR, está fazendo uma licenciatura, porque esses programas de formação de professores da educação básica serão afetados com certeza. A iniciação científica, mas também no âmbito da pós-graduação, não só no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, mas mais do que isso ainda, nas próprias pesquisas dos professores, dos docentes, dos pesquisadores, portanto, que estão levando a ciência adiante. A manifestação contou com representantes de entidades de classe de estudantes, professores e trabalhadores de instituições de ensino superior. Esses cortes afetam bastante, principalmente na pesquisa, no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Se isso afeta na base, com certeza afeta na parte administrativa. E neste momento, se exige muita cautela, muito planejamento, para que o país não entre no esquecimento como outros países, porque o Brasil tem que recuperar, o Brasil tem cérebros muito importantes, se formam mais de 10 mil profissionais, profissionais, doutores nos últimos anos. Tanto o viés acadêmico, propriamente dito, a contribuição que esse estudante pode ter, tanto para a sua formação pessoal, quanto para a contribuição que ele pode ter para o ambiente acadêmico, quanto até mesmo na estrutura e a permanência dele dentro da universidade. Porque, às vezes, aquele ali 400 reais, aquele dinheiro que parece tão pouco, para uma iniciação científica, para um pesquisador que está ali no início da universidade, às vezes é o dinheiro que garante que ele chegue até a universidade, que ele chegue e permaneça dentro do ambiente acadêmico. A gente não quer só chegar até essas vagas de universidade que têm crescido, mas a gente quer permanecer dentro da universidade. Segundo a CAPES, o corte afetaria 105 mil bolsistas só em programas de formação de professores da educação básica e de iniciação à docência. Outros 245 mil alunos, bolsistas, professores, assistentes e coordenadores da Universidade Aberta do Brasil e também do mestrado profissional para professores da rede pública também seriam seriamente prejudicados. Outra grande preocupação é que o corte interromperia o pagamento de bolsas a 93 mil estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de afetar a continuidade de praticamente todos os programas de cooperação internacional. É o caso da Elisabeth. Desde a iniciação científica no curso de bioquímica, foram 13 anos de muito estudo, dedicação e pesquisa até chegar ao pós-doutorado. Mãe de uma menina e responsável pelo sustento do lar, o corte da bolsa a obrigaria a abandonar a pesquisa. A gente não tem como ter um outro trabalho porque é uma dedicação integral. A gente precisa do dia inteiro, mais do que às vezes 24 horas, fim de semana para trabalhar. E sem a bolsa a gente teria que ter um outro emprego porque a gente, para chegar no pós-doutorado, já tem uma vida, trabalha, tem filhos, tem necessidades que precisam ser pagas. Então é um salário para a gente se dedicar à pesquisa. Tem diversas pesquisas que vão desde a área de biodiversidade, na área de conservação, meio ambiente, na área de poluições, indicadores de poluições e, consequentemente, redução ou controle desses poluentes. Ou também estudo de doenças, ou estudo de buscas de novos compostos podem atuar em doenças como Parkinson, Alzheimer, câncer, em especial que eu trabalho também. Isso não seja apenas o movimento da comunidade universitária que sente, claro, na pele, todo esse perigo, mas que a sociedade perceba que isso é uma coisa sensível para todos, para cada um e para cada uma, para o nosso futuro e para o nosso presente. A sociedade precisa abraçar essa causa como uma causa sua, da nossa sociedade como um todo. Esse não é um ato que pode se encerrar aqui, embora aqui, nesse momento, tenha acontecido algo notável, a comunidade universitária de todos os campi esteve presente, mas, melhor do que isso, agentes da sociedade civil vieram para se solidarizar contra os cortes na educação, contra os cortes nas universidades, contra os cortes de bolsas. A maioria das pessoas só percebe a luz do sol quando é quase noite, aí já é tarde demais.